Olá, amados, tudo bem? É Juriene do canal Orquídea e Fé. Como vocês estão? Desejo sempre que vocês estejam muito bem, que haja paz aí na tua casa, querido. Meus amados, hoje nós vamos ter aqui uma aulinha prática sobre o cultivo desses meninos. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui para replantar meus catacetos quando eles estão em dormência. Qual é o processo, como eu faço aqui para ter essa floração maravilhosa aqui. Eu tenho uma playlist aqui que fala só de catacetos, tem muita informação, mas sempre tem alguém perguntando, Juriene, como que eu planto? O que eu faço? Como que eu posso plantar os meus catacetos? Agora eles estão em dormência. Então hoje nós vamos ter aqui um vídeo aqui mostrando pra vocês como que a gente tem feito aqui em casa e dado certo. Olha aí que coisa maravilhosa essa arte floral aqui, ó, do lurindo. Eu mostrei pra vocês ele em botões e agora já todo aberto, olha aqui, aberto entre aspas, né pessoal? Porque ele não abre todo, é só isso aqui mesmo. E olha que coisa mais linda, gente. Que perfume maravilhoso tem esse menino. Olha que coisinha mais maravilhosa. Tá vendo? O labelinho dele é bem amarelinho aí, ó. Pétalas e sépulas bem verdinhas e o labelo com risquinhos, ó. Ele é diferente daquele lá, que é o mesmo nome, ele é lurindo também, mas é um pouquinho diferente. Tanto é que até a arte floral, tá vendo? Esse aqui é juntinho e esse aqui bem mais espaçado. E olha a diferença. Olha o labelo aqui, ó. Labelinho bem verdinho, tá vendo? Ele já está passando a floração, ele começa a escurecer aqui, ó, quando já está passando a floração. Esse aqui ainda tá ok, mas os outros já estão começando a passar a floração, mas também todo lindinho, pessoal. Pensa num perfume maravilhoso desses meninos. Esses meninos ainda estão aqui a todo vapor, ó. Nós estamos no mês de junho e eles ainda não estão em dormência. Olha aqui. Ainda há um vegetal todo lindo aqui neles, ó. Mas eu também ainda tenho aqui também, olha aqui, o Rooseveltiano, que também não está em dormência ainda. Aquele que eu mostrei também junto com os catacetos de bolinha. E olha que maravilha que é essa flor. Esses dois aqui já estão passando, mas olha que lindo. Tem até foto desse menino lá no Instagram, mostrando duas florzinhas juntas. Gente, a coisa mais linda, parece um parzinho de sapato, assim, de pantufas, sabe? Todo lindo. Amados, então, ó, nós vamos lá mostrar pra vocês como você vai fazer com o replante desde o início dos seus catacetos até eles chegarem nessa beleza aqui, ó. Acompanhe a gente aqui, deixa o seu joinha, já te peço, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Você é muito bem-vindo. E se gostar do conteúdo, se te ajudar, compartilha aí com alguém, tá? Ajuda muito a gente como você compartilha os nossos vídeos, né? O YouTube entende que vocês estão gostando e tá sempre aí indicando os nossos vídeos pra mais pessoas, tá ok? Então vamos lá, vamos conhecer como que eu faço aqui em casa desde o início que tem um PC ou do bobo até chegar essas lindezas aqui maravilhosas, tá bom? Deixa o seu joinha e vamos lá. Amados, então vamos lá. Nós vamos fazer, então, começando do início, o seu cataceto floriu, entrou em dormência, como nós podemos ver aqui. O que que eu faço agora, Juliane? Posso deixar ele aqui? Se você quiser, você pode deixar. Mas eu já falei em outros vídeos, às vezes você deixando e não replantando, acontece isso aqui, ó. Olha aqui. PC ou do bobo antigo vai morrendo, pessoal. Por quê? Porque ele precisa, às vezes, de replante. Eu gosto de deixar entre dois, três, quatro, até no máximo cinco PC ou do bobo. Mas quando eu quero refazer mais mudas, eu vou deixando só de dois e já deixei até um, como vocês também podem ver. Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? Nós vamos retirar ele daqui. Olha aqui. Então eu vou retirar ele do vazinho que ele estava, né? Vai precisar nem tirar a marradinha. Nós apertamos aqui e vamos puxar. Ó. Veja só como ele está aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Bem raizado, veja só. Olha aqui. Bem raizado. Porém, amados, essas raízes aqui já são da temporada passada. Elas estão velhas. Olha só. Você pode tirar aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? E eu, eu faço isso. Algumas pessoas não fazem, mas eu faço, pessoal. Eu corto todas as raízes. Raiz de cataceto, amados, de galeandra, Elas não bifurcam igual as das orquídeas, não, pessoal. Aqui no meu cultivo, quando eu deixei, fizeram, foi morrer. Aí, ó. Os peseus dos bubos, se a gente for deixando e não fizer replante, Alguns podem até morrer. Então, o que é que eu faço? Eu retiro completamente essas raízes, ó. Cortar aqui as hastes passadas. Olha aqui. Veja só. Deixo só o peseu do bubo, ó. Veja aqui. Não precisa limpar agora, porque eu não vou replantar. Se eu fosse replantar, eu ia limpar ele aqui todinho. Eu não vou replantar. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele numa vasilhinha pra ele haver brotação. Quando tiver a brotação, aí é que eu vou replantar. E isso eu faço com todos os outros. Esse aqui eu não vou misturar, pra mim não perder o nome. Esse ali é um mato-grossense. E assim eu faço com todos os outros, ó. Veja só. Aqui ele tava no vasinho. Esse aqui na garrafa pet. Aperto aqui e puxo. Bem enraizado, pessoal. Por isso essa dificuldade. Olha aqui na garrafa pet. Eu sempre gosto de colocar embaixo a brita, né? Já mostrei pra vocês aqui. Ou então o isopor. Vou mostrar pra vocês agorinha. Olha aqui. Mais uma vez, ó. Se você não fizer o replante... Esse aqui ainda é... O ano passado eu não replantei. Tá vendo? O peceu do bubo morreu. Eu poderia estar aproveitando ele. Mas não tem como aproveitar, porque agora ele já morreu. Se você fizer o replante, você não vai ter perda. Olha aqui. Tirei. E vou fazer da mesma forma que o outro. Vou recortar essas raízes velhas. Porque ele vai brotar novamente. Nesse meu... Nessa minha playlist aí. Vocês vão ver ele brotadinho, pessoal. Hoje não vai ter como eu mostrar, porque eu não tenho nenhuma aqui brotando. Aqui, ó. Vou cortar... Tirar aqui. Não preciso nem cortar. Ó. Eu limpo completamente. Ah, Juriene, mas e as raízes? Ele vai morrer. Pessoal, não morre. Já mostrei outros vídeos pra vocês. Dá uma olhada na playlist aí pra vocês verem. Como que eles estão brotadinhos. Olha aqui. Esse aqui é um... Esse aqui é um Ariquemense. Tem foto dele também lá no nosso Instagram. E assim, ó. Aí, então tá. Esses aqui vocês viram. Está completamente em dormência. Você tirou. E esse aqui, Juriene, que ainda não está em dormência? Vou levantar a câmera pra vocês verem. Olha aqui. Tá vendo? Ainda não está em dormência. Como aqueles primeiros que eu mostrei pra vocês. Porém, pessoal, ele vai entrar em dormência. Já está na época deles entrarem em dormência. Terminou a floração. Olha aqui a arte floral. Então, o que nós vamos fazer? A mesma coisa. Olha aqui. Nós vamos retirar ele daqui. Vou mostrar pra você o que nós vamos fazer. Esse daí é um macrocarpo. Também tem foto dele lá no nosso Instagram. Olha aqui. Esse aqui. Ainda tem algumas raízes vivas. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Verdinhas. Ainda tem. Você vai cortar, Juriene? Vou. Além de cortar essas raízes, olha o que mais eu vou fazer. Vou mostrar pra você. Vamos tirar aqui a arte velha, ó. Cortar as raízes dele, ó. Essas raízes aqui, pessoal, não vai precisar delas mais. E vou fazer o quê? Cortar a folha. Olha aqui. Juriene não pode, não pode. Sim, pessoal. Olha aqui. Acelerei a dormência dele. Ele já não vai florir mais. Não está... Já passou a floração dele. E olha aqui. Está uma muda para nova brotação. Quer dividir? Divida. Eu não quero porque só tem três. Depois que nós fizermos isso, vou fazer isso com esse também. Vou cortar, ó. Vou fazer com todos. Não vou fazer agora pro vídeo não ficar muito longo. O que é que nós vamos fazer depois? Olha aqui. Presta atenção. Você pode pegar um pratinho desse, ó. Cerâmica. Bem furadinho. Tá vendo aqui? Esse que eu tenho é de cerâmica. Pode ser aqueles de plástico. Pode ser onde você quiser. O que é que eu faço quando eu vou colocar aqui? Eu encho de terra até em cima ou de esfagno. Esse ano passado eu optei agora por fazer mais com terra. Porque o esfagno, eu estou vendo que está dando muito aquela coxonilhazinha de... Aquela bolinha, sabe, pessoal? Aquela mais molinha. Está dando no esfagno. Então, eu não quero mais esfagno. Eu vou colocar só areia. Areia. Vou colocar areia aqui. Supomos que agora já tem areia. O que é que eu faço? Vou deixar eles bem aqui, ó. Ó. Olha aqui. Vou deixar eles bem aqui, pessoal, ó. Desse jeitinho aqui. De uma vez na semana, eu vou borrifar água. A areinha está lá embaixo. E vou borrifar água aqui neles. Uma vez na semana. Vi que está sequinho. Eu borrifo. Não é todo dia. Nós estamos num tempo de baixa temperatura. E eles estão em dormência. Eles não vão absorver nada. Nada. A água que você está jogando não é para eles hidratarem. Porque eles não vão se absorver. Eles só não vão ressecar tanto. Então, você vai borrifar aqui. Ah, Juliane, não quero deixar assim na areia. Eu também, às vezes, eu não deixo. Olha aqui como é que eu faço. Está vendo essa caixa? Uma caixa que a gente comprou fruta. Veio nela. Ou aquelas de mercado. Se for muito. Depois, eu vou colocar os outros aqui. Porque são mais. Não vai ser só esses aí. Então, eu vou fazer o quê? Colocar aqui dentro. Olha. Está vendo aqui? Vou deixar aqui. Um do ladinho do outro. Aqui, olha. Um em cima do outro. Tem pessoas que colocam um jornal e vai colocando o outro. Um jornal e vai colocando o outro. Eu deixo simplesmente aqui, olha. Pessoal, lá pelo mês de julho, agosto. Eles vão começar a brotar. Depois que brotarem, vocês vão fazer o replante. Como tem um vídeo aí mostrando para vocês como que eu faço quando eles estão brotando. Aqui na descrição, eu vou deixar aqui o link da nossa playlist de capacete para você ver. Mas, Juliane, eu quero plantar. Pode plantar, meu amado. Quer ver? Vou te mostrar. Olha aqui. Você vai, então, quer plantar. Pode plantar, Juliane. Não tem problema. Tem, não. Você vai pegar, então, o vazinho. Esse aqui está com areia. Meu substrato que eu utilizo aqui. Já mostrei para vocês. Esfagno. Palha de arroz carbonizada. E chip de coco. Esse substrato aqui, eu só uso para cataceto. Porque não é toda orquídea. É, claro, pleias e outras mais que gostam de chip de coco principalmente. Então, eu utilizo somente para os catacetos. Brita. Coloca aqui. Ou, então, só isopor. Aqui eu estou misturando os dois. Coloquei aqui. Pego o meu substrato. Coloco aqui. Ó. Vou baixar mais um pouquinho para vocês verem de novo. Coloquei aqui. Pego o peseu do bubo. E coloco aqui, ó. Totalmente sem raiz, sem nada. Se quiser dividir, divida. Se não quiser. Mas não deixe muitos. Não precisa deixar muitos peseu dos bubos. Está vendo que ele está molinho? Não pode ficar. Pega aqui o palitinho de churrasco. Uma varinha que você tem aí. Vai firmar aqui e prender ele, ó. Veja só. Prendeu o seu rapazinho aqui, ó. Não precisa também colocar ele muito lá em cima. Lá embaixo, perdão. Ó. Olha aqui. Plantou. Ficou ótimo. O que vai fazer? Pegar o seu basacote. O adubo que você tem aí. Nos catacetas aqui eu coloco o basacote, ó. Algumas bolinhas. E joga aqui por cima. E aí, de 15 em 15 dias, se quiser, borrife. Por que que eu falo para você que eu prefiro não plantar? Eu já repeti e vou falar novamente para você. Por quê? Porque ele está em dormência. Essa adubação, a água que eu jogar aqui, não vai valer nada para ele. Por quê? Porque ele se alimenta por folha e por raiz. Ele não tem nenhum dos dois, pessoal. Ele não tem nem folha e nem raiz. Então, ele não está se alimentando. Ele vai ficar aqui, tranquilozinho, aqui no lugarzinho dele, que é onde ele vai brotar futuramente. Quando ele começar a sair a dormência, aí ele vai brotar aqui, ó. É assim que eu tenho feito as minhas mudinhas e tendo essas lindezas como eu mostrei para vocês no início. Fica ao seu critério deixar aqui, como nós fizemos, olha aqui. Deixar na caixa ou aqui para brotar e depois replantar ou então já replantar desse jeito. Do jeito que você quiser, ele vai rebrotar aqui na hora certinha dele. Tem gente que está falando, Júriane, meu cataceto não dá raiz. Não dá broto. Pessoal, agora eles estão em dormência. Não vai dar broto, não vai sair raiz, nada. Está em dormência. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Até julho, agosto. Tem uns que até setembro é que está começando a brotar. Depende da espécie. Como vocês viram no início do meu, catacetos que ainda está florindo e com um vegetal maravilhoso. Depende da espécie. Alguns que já perderam completamente a folha. Outros que estão perdendo agora, ó. Olha aqui. Veja só. E outros que ainda não perderam. Tudo isso depende da espécie que você tem aí. Porém, espere. Agora eles estão entrando em dormência. Quem tem um cataceto assim, não se preocupe. Ele vai brotar. Você pode plantar aqui ou em tronquinhos. Vou mostrar para você aqui, ó. Espera aí. Olha aqui. Em tronquinho, ó. Olha aqui. Sansão do campo. Completamente enraizadinho. Essas raízes estão todas aqui, ó. Inerte, pessoal. E ele completamente... Olha aqui. Na dormência. Sem folha nenhuma. Veja só que lindo o espécieu dos bulbos. Olha aqui. Maravilhoso. Então, você pode pôr na madeira. Você pode pôr no vazinho. Tem um outro aqui no vazinho. Deixa eu mostrar para vocês. Também em dormência. Veja só. Em dormência, ó. Já acabou. Está aqui o espécieu dos bulbos. Olha aqui, bonitinhos. Na próxima, ele vai vir aqui, ó. Esse cataceto aqui, pessoal. Esse cataceto aqui, pessoal. É um dos catacetos mais antigos que eu tenho. Um dos primeiros que eu ganhei. Ele é maravilhoso. Eu tenho um vídeo com ele aqui. Quando eu faço uma homenagem ao novembro azul. Já falei para vocês desse cataceto. Ele está plantado aqui. E o espécieu dos bulbos dele só vem vindo, ó. Então, esse aqui eu não vou tirar. Porque ele ainda tem espaço aqui. E ele não está morrendo. Veja só. Está bem bonito. Está bem adaptado aqui. Então, no vazinho. Ou na madeirinha. Ou na garrafa pet. Do jeito que você achar melhor. Você pode plantar e ter paciência. Porque agora é a hora deles entrarem em dormência. Porque todo mundo merece o seu soninho, né? E nós temos que esperar. Depois, eles vão ficar maravilhosos. Daquele jeito que eu mostrei para vocês. E os seus meninos vão florir daquela forma. Queridos, era isso que eu queria mostrar para vocês. Uma aula prática. Como cuidar desses meninos. Como replantar. Qual é o processo todo. Ficou um pouquinho longo o vídeo. Eu peço perdão aí. E eu espero que isso tenha ajudado você. Se ainda tiver ficado alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. O que mais você quer saber. Para que a gente possa te ajudar de alguma forma, tá? Mas pode ficar tranquilo. Que os seus catacetos não estão morrendo. E em breve eles vão te dar florações lindíssimas. Tá bom, amados? Queridos, então fica com Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Um abraço. Até mais. E até o próximo vídeo.